Conversa, que o pobre não tem valor Depois que votou, aí eles esquecem Também vira as costas pra povo Só fala em roubo que eles cometem Lá tem prêmio pra quem rouba mais Dentro do palácio é o que eles fazem E no Lava Jato são profissionais É nesse projeto que eles fazem sucesso Outro dia é forma a previdência A palavra é uma letra nos porjudicar Até o aposento com sessenta anos Eles lá tão brigando pra idade aumentar A mulher é com sessenta e dois O homem é de boi, meu Deus, o que será? Que depois de chegar os setenta É poucos que aguentam sem emburacar O homem é o que eles querem A mulher não vai participar Temos salário de novecentos E vai ser quatrocentos se a lei aprovar Quem votou deles também já sente Muitos deles até arrepende Mas não tem jeito, tem que conformar-se Essa lei é do Bolsonaro Dentro do palácio montou o batalhão Aguentou o exército da juíza Que lá tem juízo, cabe capitão Sei que eles trabalham em defesa Eu não tenho certeza Se eles metem a mão Só depois que passa quatro anos E a cara desses homens também na prisão Temos lá, formam uma quadrilha Eu sei que eles brigam É nessa intenção E os homens de leito tá acabando E quem quiser ter nome tem que ser ladrão Se a pena de morte ela fosse aprovada Ia ser ventifino nos engravatado O dinheiro não ia ser roubado Pra enganar a população Essa lei é do presidente E também já foi aprovada Aprovaram a posse de arma E a comunidade pode andar a mata Isso aí só vai trazer pior E os malandros agora tão mais preparados Ixi E a polícia matar vai fazer Tem medo de morrer Que bandido é malvado E ninguém entrega pra prender Se a polícia bater Vai ser muito a riscar Essa lei é do mais violente E tá aqui pra frente É bala trocada Quem tiver um medo mais ligeiro Que mexer no cadilho primeiro Sei que vai ser grande desmantê-lo E o Brasil vive um fogo cruzado E o Brasil vive um fogo cruzado O larim mais durará O larim mais durará Sente todos da o sétima falta Do nosso ex-presidente Lula Que matou a fome do Brasil E todos conseguiam a vida mais segura Que o pobre era igual escravo Que o rico trabalhava e sofria torcão Que entrava a pé ou montado Muito trabalhava e não tinha futuro Hoje anda de carro e morrer o rico do Brasil Que o rico era tão clareado E o pobre falado e na mesma altura Se ainda voltasse esse tempo E eleger esse ex-presidente Se ele candidatar novamente No Brasil não tem quem segura Doais na wasser Um beijo favorinho e師 finns aqui para a espécie eu É o que Deus vim te dará Eu Obrigado.